A pergunta que eu tenho para vocês é qual destes números é o maior? Será que é 22,9% ou raiz de 0,45? E encorajo-vos a pararem o vídeo e tentarem perceber qual é a resposta, qual deles é que é maior. Podem tentar fazer sem calculadora e depois tentar com a calculadora confirmar o resultado que obtiveram. Então, vamos tentar fazer isto sem calculadora. Reparem, temos aqui 22,9%. Vamos pegar aqui em 22,9% e vamos dizer assim. Ok, isto é menor que quanto? Isto é menor que 30%. E porquê que nós consideramos 30%? Porque é mais fácil fazer as contas. O que nós vamos querer é fazer o quadrado deste número e depois comparar com este. Então, reparem, 30% são 30 centésimos. que é a mesma coisa que 3 décimas. Então, na prática, temos aqui 0,3. 0,3. E agora vamos fazer o quadrado deste e comparar aqui com a raiz de 0,45. Se, por acaso, 0,3 for menor do que 0,45, então 22,9%, que é menor que 0,3, também vem menor do que a raiz de 0,45. Então, vamos tentar comparar 0,3 com a raiz de 0,45. Qual destes é que será maior? Para perceber qual destes é que é maior, nós vamos elevar os dois ao quadrado. Porque, reparem, como são dois números positivos, se este aqui ao quadrado for maior do que este, então é porque a raiz de 0,45 é maior do que 0,3. Então, nós fazemos aqui o quadrado de 0,3. 0,3 ao quadrado é 0,3 vezes 0,3. Vai dar aqui um 9 e depois, atenção, como temos aqui uma casa decimal, na prática tem de aparecer aqui duas casas decimais. Então, fica 0,09. 0,09 é 0,3 ao quadrado. Então, agora vamos ver quanto é que é a raiz de 0,45 ao quadrado. Ou seja, a raiz de 0,45 vezes a raiz de 0,45 vai dar 0,45. Então, isto aqui ao quadrado vai dar 0,45. E agora podemos comparar estes dois. Reparem que 0,09 é menor do que 0,45. Podemos dizer que este é menor do que este. Então, também podemos dizer que 0,3 é menor do que a raiz de 0,45. Ou seja, podemos escrever aqui que 0,3 vai ser menor do que a raiz de 0,45. Então, finalmente podemos concluir que este aqui, 22,9%, é menor do que 0,3 e o 0,3 é menor do que a raiz de 0,45. Então, este aqui vai ser menor do que este. Podemos dizer que 22,9% é menor do que a raiz de 0,45. E agora podemos também confirmar isto com uma calculadora. Reparem. Então, temos aqui uma calculadora. E vamos fazer 22,9%. 22,9% é a mesma coisa que 0,229. Então, nós queremos comparar aqui este valor com a raiz de 0,45. E temos duas formas de fazer isto. Podemos fazer este aqui ao quadrado e ver se ele é menor do que 0,45. Esta foi a forma que nós fizemos antes. Vamos fazer isto. Vamos fazer este ao quadrado. E, portanto, isto confirma que a desigualdade é, de facto, como nós a colocámos. Ou também podemos fazer ao contrário. Podemos calcular, diretamente na calculadora, raiz de 0,45. Reparem. 0,45. E agora fazemos a raiz quadrada. Então, este número aqui é aproximadamente 0,67. O que quer dizer que é 67%. E 67% é claramente superior a 22,9%. Então, mais uma vez, confirmamos que este valor aqui é menor do que a raiz de 0,45. E pronto. Vimos aqui como estimar estes valores e como compará-los sem ter uma calculadora. E isto pode ser útil na vida real. Imaginem que vocês estão numa loja e que querem, não sei, querem comparar dois descontos. Um deles diz que alguém vos faz 22,9% a menos. E outro diz que vos fazem raiz de 0,45. É um pouco estranho aparecer um desconto assim na forma de uma raiz. Mas a verdade é que, não sei, talvez faça sentido para alguma loja. Embora fique um pouco confuso para o consumidor. De qualquer forma, nós conseguimos comparar estes dois valores sem usar uma calculadora. E isso é interessante. Espero que tenham gostado deste exemplo. E aí E aí